E aí, família Tuning Parts, tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lâmpada Super LED Headlight da Shot Light. Eu sei que muita gente vai me perguntar, mas as lâmpadas tem aqui no site da Tuning Parts, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que no site você também encontra diversos modelos da marca. E só lembrando que ainda está rolando o nosso concurso cultural para você ganhar esse filtro, o link está aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha ali nas regras e não deixa de participar. As lâmpadas Headlight da Shot Light possuem uma tecnologia coreana avançada, dando uma melhor resposta e qualidade da iluminação, já que seu driver é incorporado à lâmpada. Tem uma eficiência de 3.200 lumens por lâmpada, que garante uma iluminação mais nítida e eficiente. 6.000 Kelvin, tem 35 watts de potência e uma voltagem de 12 volts. O dissipador de calor é feito de magnésio, plug and play e chip coreano. Essa lâmpada dura até 8 vezes mais do que uma lâmpada comum, ela é resistente às vibrações e ao calor. A prova dá... O corpo de liga é de alumínio, assim ela dissipa melhor o calor e não necessita de cooler. E agora eu vou mostrar para vocês a iluminação da lâmpada. E agora você tem algo funk. E aí galera, gostaram do vídeo? Lembrando que o link do produto está aqui na descrição e não esquece também que nós temos playlist no Spotify. O link delas também está na descrição do vídeo, segue lá. Se quiser deixar sugestão de música, deixa nos comentários e não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!